Olá, gurias e guris, tudo ok? Bem-vindos a mais um vídeo do VEDA aqui do canal Luciana de la Vega, que sou eu, cês moi, euzinha aqui. E eu estava editando os meus vídeos do VEDA e começou a me incomodar muito esta franja amarela, eu tava assim, que nojo, desta franja horrorosa amarela. O meu cabelo já cresceu bastante, a raiz já tá aparecendo, mas eu quero esperar até o dia 29, que é o dia que normalmente eu faço as pinturas no meu cabelo, que é o dia que eu faço as pinturas, descolorações, uma vez por mês, todo mês, dia 29, eu faço alguma coisa, algum retoque no cabelo. Então eu quero esperar pra ver quanto o meu cabelo vai crescer durante um mês. Acho que vai crescer bastante, já que a raiz já tá bem crescida, já tá aparecendo bastante. Então pra não pintar, não descolori, eu resolvi então testar o shampoo desamarelador da Amente. E eu vou testar aqui com vocês, porque eu só vou passar na franja mesmo, depois eu passo em todo o cabelo, mas agora é só na franja para o vídeo mesmo. Então, aqui está o super amarelamento do meu cabelo, e é nessa parte aqui que eu vou passar aqui com vocês o shampoo desamarelador. Isso aqui não é produto, é água mesmo, acabou o produto e eu fiquei com um potinho pra usar assim, com água. Então vamos molhar essa franja. Deu, o cabelo tá bem molhado. Repartir em dois pra ficar mais fácil de mexer. E vamos ao shampoo desamarelador. Bem mochinho até. Eu estou apenas aplicando sem fazer a espuma, porque sei lá, acho que talvez assim desamarele mais fácil. Mas vou fazer a espuma também, deixa só agir um pouquinho assim. Música 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 Agora vamos fazer espuma. Vou esperar 5 minutinhos e enxaguar e já venho mostrar para vocês o resultado. O shampoo ficou agindo na minha franja por 8 minutos. Talvez eu devesse ter deixado por mais tempo, porque agora, no momento, eu não estou vendo grandes diferenças. Mas vamos secar, né? De repente, seco, a gente percebe melhor. Eu vou passar esse protetor térmico da Pantene e tem resenha dele lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ah, até passei demais aqui para a franja. Não passei condicionador, porque só franja, o protetor térmico, acho que já vai ajudar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí, o que vocês estão achando? O que vocês acham? O que vocês perceberam? Eu espero que a iluminação esteja boa, porque eu estou gravando isso de noite, né? Então, pode ser que o vídeo fique um pouco prejudicado por causa disso, não sei. O que eu estou percebendo olhando para o espelho ali atrás? Desamarelou. Completamente, não. Ainda está meio amarelo, mas não está aquele amarelo gritante que estava antes, principalmente aqui, ó, no comprimento. E também a minha franja está no processo de sair daquele vermelho cereja, né? Então, também não dá para exigir, assim, muito do desamarelador, né? Espera aí, deixa eu diminuir um pouco aqui a quantidade de franja. E aí, deixa eu diminuir um pouco aqui. Como eu disse, eu percebo que sim, desamarelou um pouco, não completamente, mas já está bem melhor do que estava. Eu vou tirar uma foto, porque talvez pela foto fique mais clara a diferença. E vou deixar as duas fotos do antes e depois lá no blog. Então, clica no link aqui embaixo para ver a comparação. Se antes do dia 29 minha franja amarelar muito de novo e eu ficar, assim, achando que precisa desamarelar, eu vou testar daí o shampoo desamarelador da Natura. E aí a gente pode comparar um shampoo ou outro, né? Vamos ver o que os shampoos desamareladores vão fazendo pela minha franja. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês quiserem ver o meu vídeo anterior do VEDA, é só clicar no vídeo que está passando aqui do lado. Se você está assistindo pelo celular, o link está aqui embaixo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, principalmente comentar com sugestões de vídeos para este final de VEDA. É isso. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Vou passar o protetor térmico da Pantene. Tem resenha... Eu vou passar...